Os debates desse ano trataram de assuntos que não se esgotaram no ano de 2011, né? Provavelmente ainda tem desdobramentos em 2012. Por exemplo, agora em dezembro a gente teve o lançamento do reforço do plano de fronteiras da presidenta Dilma. Essa crise econômica também ainda tem desdobramentos. A gente viu o PIB brasileiro estagnado no terceiro trimestre, que tem alguma relação com essa crise internacional, né, senador? Qual perspectivas do senhor para 2012? Esses assuntos, como eles ainda vão reverberar para nós aqui? Sem dúvida. Eles passam de um ano para o outro. Isso não significa que no ano que vem, no início dos trabalhos, nós não estejamos novamente debatendo, porque nós estivemos debatendo esses temas dentro daquele cenário que nos era colocado no momento. E esses cenários mudam rapidamente, né? Então, é claro que estaremos voltando a debater o assunto. E eu gostaria também de frisar que essas audiências públicas, nós temos duas subcomissões extremamente importantes, vinculadas à Comissão de Relações Exteriores, de que realizaram audiências públicas também de muita importância, especificamente em relação a esses temas. Uma delas, presidida por sua excelência, o senador Cristóvão Buarque, sobre mudanças climáticas e os preparativos, acompanhamento dos preparativos da Rio Mais 20, e também a outra comissão da Amazônia e da Faixa de Fronteira, presidida por sua excelência, o senador Mozarildo Cavalcante, que realizaram também audiências públicas. Então, descendo a maiores detalhes do que uma audiência pública que nós tenhamos realizado, no âmbito da Comissão, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas que não tenha sido possível, durante aquela audiência, descer a alguns detalhes que também importam e muito, e papel esse que foi cumprido com galhardia pelas subcomissões da Amazônia e Fronteiras, e da Subcomissão de Amazônia e Fronteiras e da Subcomissão de Mudanças Climáticas e Acompanhamento dos Preparativos da Rio Mais 20. E, tocando especificamente nesses dois assuntos, a comissão vai ter uma participação na Rio Mais 20, vai comparecer, está levando propostas, convites para debates, uma agenda específica? Não tem dúvida. Atendendo a solicitação da Comissão Executiva da Rio Mais 20, que reúne, enfim, todos os representantes da sociedade civil, além de representantes do Judiciário, do Legislativo, do Câmara e do Senado e Assembleia Legislativa, enfim, todos os segmentos da sociedade brasileira estão ali representados nesta grande comissão executiva dos preparativos da Rio Mais 20, tratando da elaboração de uma agenda para ser submetida às Nações Unidas, o que já foi feito. E a nossa colaboração, a colaboração do Senado Federal, foi entregue oficialmente ao Ministro do Estado, das Relações Exteriores e ao embaixador Luiz Antônio Figueiredo, coordenador, secretário-geral desta coordenação, com as nossas sugestões. E aí juntamos as sugestões da Comissão de Meio Ambiente do Senado, presidida por sua excelência o senador Rodrigo Hollenberg, e também aquelas sugestões que nós recolhemos no âmbito da Comissão de Relações Exteriores. Formatamos um documento só e oferecemos como a contribuição do Senado da República para o debate da Rio Mais 20. E ficamos muito felizes porque um dos pontos que nós abordamos, que foi exatamente o princípio da não regressão das medidas tomadas na Rio Mais 20, isso é um princípio internacionalmente aceito e mais do que aceito, respeitado, porque é uma imposição legal, o princípio da não regressão. Esse princípio da não regressão foi colocado no documento final que o governo brasileiro enviou às Nações Unidas como um documento do governo brasileiro, oficial do governo brasileiro, para ser incluído na pauta das reuniões da Conferência Rio Mais 20, que será realizado em junho do ano que vem, e que eu fico muito feliz também de ter sido eu que propus no Senado da República, em 2007, a realização dessa conferência. Foi aqui aprovado esse requerimento, depois eu levei ao presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acatou a ideia, determinou ao Ministério das Relações Exteriores que fizesse contato com o secretário-geral da ONU, que, enfim, em 2009, a Assembleia Geral aprovou o Brasil, no final de 2009, aprovou a ideia de se realizar aqui, em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as Rádios Conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800-612211, a ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br.tv